Deputado Bancar Democrático, Rússubá Governo, for consideração um valor ao Massacre Tarroben, no Radia Uma, Ossuário e a Zardim Herói Crarás, município de Viqueque. Assunto nem deputado bancar democrático, no atual presidente do Partido Democrático, Engenheiro Mariano Asanami Sabino Rató, lhe houve sininha intervenção política e a Parlamento Nacional, segunda-feira, semana-ninha. Deputado Engenheiro Mariano Asanami Sabino Rató, feita falo que não o anquia, cada time comemoram o massacre Tarroben. Não é o que acontece, é o que acontece em setembro, se reunir a atusia, é uma barra que lhe convida, mas a família se considera, membro do governo, que é a consideração, que é o que acontece em setembro, não é o que participa em cerimônia Rússubá, não é o que a comunidade se comemora. Eu vejo que estou agora, estou agora e estou, estou agora com esse data, e tem essa data importante em história, como o levantamento nacional, é a OPE e a Pique, mas bem, e a Mesh, a Pontece Penteja, e a Mesh, e a Mesh, e a Mesh e a Mesh e a Mesh Acontecemente isso. Tava nem agora a UTSUVA e Itatake reconhece o dado da minha. E acontecimentos não é bem a minha cara. É que não se preocupa com a minha vida. Tava nem agora que a Uangira e a pai vai lá na minha cara. E eles seriam filhos de 16 e a era irmã, em 17 de cita-cão, não é a minha presença, o Estado e a presença, a minha vida. Asanamimos que o governo reabilita osuário-carras e o resto mortais devem ter osuário-carras e osuário-carras-carras-carras-carras-carras. Asanamimos que o governo reabilita osuário-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras. Asanamimos que o governo reabilita osuário-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-carras-c O que é já? Continuou na patinada. Daí a clareza, formando a leitura e a processação de saúde. Não é? E da presidência, a clarificação, não é? Porque é claro, e a planilidade do meio. Categui esses dois, esses dois deporrem do meio. Lá é uma cena só, sim, lá é recuso. E depois, quando há um e oito, o argumento sempre, o que é amigo, a deputada da vitória, mas, agora, nem, porque lá é a resposta, não é? Nem, nem, o processo nem, o avançado. A clarificação nem, aí, então, levantaria, levantaria, e o resto do mundo vai ser nem, que devem ter um acidente que há um processo de alunçar, para que, nem, cultura, nem, não sei que vós, que é o conceito de dar dúvida. Daú nem, parte, o mesmo que está agora, daú, respeito, daú, ento, lá, da uma história, nem, a alicerce das nações, nação, que está hoje. E aí, lá, nós, que目前, o acontecimento do tema da Sacrata, Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente. Obrigado, Presidente.